Para evoluir, para evoluir, quem está na carreira de design digital? Quem está na carreira de design digital, quem vai sair do início, quem vai parar de ser iniciante e vai continuar na carreira, tá? Para começar, para começar, o cara precisa disso daqui, esses dois. Para evoluir em uma evolução constante, ele vai estudar mais de design gráfico, aí sim, vai entrar de cabeça para entender design gráfico. Vai estudar marketing, sim, o design digital precisa estudar marketing. Ah, Diego, não, tem que sim. Se 90% das coisas que ele faz, o serviço que ele presta, são para o marketing digital que existe hoje em dia, por que ele não vai estudar isso? Anúncios pagos, ele não precisa ser um gestor de tráfego, ele não precisa saber o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do anúncio, de como é que configura um anúncio de Google, como é que configura um anúncio de Facebook, de Instagram e tal. Mas, mas, ele precisa saber o conceito dos anúncios. Ele precisa saber quando que é um anúncio de remarketing, quando que é um anúncio de captação de vendas, quando que é um anúncio de captura de contato, quando que é um anúncio de apenas alcance, quando é um anúncio de clique. Para quê? Para que a peça que você vai desenhar tenha congruência na comunicação. Então, você precisa saber mais sobre isso. Edição de vídeo, na minha percepção, sim, o designer precisa saber editar vídeo. Não estou dizendo que você vai editar um filme de Hollywood. Não estou dizendo que você vai editar um vídeo de casamento. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa saber noções da edição de vídeo. Cortar. Corte aqui, corte aqui, une um filme aqui, une outra filmagem aqui, bota uma transição no meio, legenda, manda exportar. Básico. Construção de sites e landing pages. Isso daqui, para quem quiser entrar naquela vertente do web design, não obrigatório, mas quem quiser evoluir, saber de construção de site, landing page, é legal. E, gente, o último. Pensar como o cliente do cliente. Pode parecer óbvio, mas a virada de chave para mim, quando os meus clientes tiveram sucesso, depois que eu saí da agência, e depois que eu fiquei nos últimos cinco anos fazendo muita coisa, gente, eu estou fazendo esse conteúdo aqui agora, porque eu estou pensando, eu estou pensando como vocês pensam. Pensar como o cliente do cliente. Você não está fazendo uma postagem para agradar o seu cliente. Você está fazendo uma postagem, lembra lá do início? Lembra lá do início? Ajudar negócios e empresas e profissionais a venderem mais. Se você vai fazer, se você vai fazer, uma postagem para o seu cliente apenas, para o ego dele, ah não, agora está bonito, agora eu acho que está certo, agora eu acho, agora eu acho, agora eu acho. E aí não está dando resultado? É porque o seu cliente é milp. Você tem que pensar como o cliente do cliente. Quando eu tinha lá a conta do restaurante, por exemplo, eu fazia a postagem pensando o seguinte, se eu visse essa postagem, eu ia interagir com ela? Eu ia marcar com meus amigos para ir lá no restaurante, tomar um caldo, beber um chope? Era assim que eu pensava. É assim que você deve pensar. Ah, Diego, mas como é que convence um cliente, não sei o que é isso. Daí é todo um procedimento, todo um passo. Tá? Todo um passo. Gente, mas o design gráfico faz tudo isso, desconhecia todos os saberes dos designers. Marcia, não é que ele faz tudo isso. Não é que ele faz tudo isso. Não é que ele tem que saber tudo isso. Eu estou dizendo o seguinte, para não ser um designer medíocre, que só faz artezinha, que só abre o Canva, que só copia e cola, quem quer seguir uma carreira de design, quer evoluir, ele aprende isso. Ele aprende. Não quer dizer que ele tem que saber. Porque, olha só, uma coisa é o seguinte, é porque fica complicado, né? O conhecimento, eu preciso saber de marketing. Na cabeça de muita gente, fala assim, ah, eu preciso ser um especialista de marketing. Não, não, não. Você precisa saber conceitos de marketing. Conceitos. Ah, o que é um funil de vendas? Você sabe o que é um funil de vendas. Ah, para que serve uma mídia social? Uma mídia que atrai pessoas, talvez, para um canal de vendas. Você sabe isso. Entendeu? Talvez para você, sim, porque fazer artezinha, eu faço, sou empreendedora. Para você, Márcia, para você, talvez a artezinha já está te dando resultado. E tudo certo. Não tem nenhum problema. Só que o seguinte, Márcia, imagina o seguinte, você vai contratar um designer, você é empreendedora, você falou, né? Você vai contratar um designer. Você vai querer que ele faça a sua artezinha? Acho que não, né? Você vai querer um cara que some com você, né? Um cara que adicione e te proponha coisas. que venha perto de você e não seja só o cara do copiar e colar. Porque se fosse para fazer só artezinha, você faria. Concorda? Tá? Então, pensar como cliente do cliente. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui, porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.